Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Como vocês gostaram muito do challenge, que tiro foi esse? Pra quem não assistiu, assiste aí, o link vai estar na descrição Que é simplesmente esse meme que tá virando aí na internet Que é com a música da Jojo Totinho, que tiro foi esse E quando toca a gente cai no chão pra ver a reação das pessoas Fizemos o 1 e agora vamos fazer o 2 E estou aqui com Luiz e Fernanda É muita vergonha, cara, é muita vergonha, de verdade Mas assim, vamos que vamos Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal Dá uma em busca aí de 5 milhões de inscritos Pode bater a meta de likes aí de 120 mil Então vamos começar a nossa vergonha Estamos aqui hoje na rua No último a gente fez um shopping no supermercado E hoje a gente tá aqui na rua, tipo assim, estamos numa praça aqui Mas tem rua, né? Tem uma lanchonete, tem museu E é isso aí, vamos desbravar aqui essa praça Eu achei que no shopping ia ser vergonha Mas na rua é todo mundo passando É, pode a gente chegar aqui que a gente vê o que vai ser mais vergonha Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que não arraso Olha isso, véi Tá por asfalto Olha minha mão Olha minha mão Machucou? E eu ralei aqui, ó Aqui? Olha isso aqui Fernanda Eu tô muito suja Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Olha isso, bora Olha a sujeira Cada tomba é uma sujeira diferente Eu saio daqui que nem mendigo Ou eu bati a cabeça dessa vez Pesadinha ali Só fez o barulho Pá E a gente começa a rachar com os caras Que tiro foi esse, né? Não suja o meu chão, não A gente amou Que tiro foi esse? Que tal arraso? Olha, moleque É o tiro É o tiro Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Quem tá lá Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que nojo Que nojo Gente, gente Essa água aqui A gente tá no meio da praça Tudo por vocês Mano, a água veio na minha cara Eu não tenho humor Não, vamos por ali Aquela mulher Eu tô De verdade Com nojo de mim Dá o seu depoimento Que você arregou Gente, eu não arreguei Porque eu quis Agora Eu estou indo para a igreja Então Eu tenho um motivo cabível Deixa eu simplificar isso aqui Arregou Isso Olha o nosso estado Ah, não Até com o meu rosto Com o meu rosto A Fê pulou só daqui pra baixo Eu pulei inteira Mas é isso aí, gente Vale o like Que eu não valho, cara Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado A vergonha que a gente passou O sacrifício que eu passei Que a gente passou Pulando aquela água Luiz já ficou lá No lugar que ele ia ficar E é isso aí Um beijo Deixa o seu like Se inscreve no canal Manda pros amigos E tchau